A amizade entre Dexter e Mano Brown é uma parceria duradoura e significativa que formou no cenário do rap brasileiro. Eu vou deixar um trecho de um vídeo do Dexter falando a respeito do Mano Brown. Se gostou desse formato, esse vídeo, comenta e já me segue aqui. Agora se liga o vídeo. Você que tem que decidir pra você o que você quer da sua vida. Entendeu, tio? Verdade. Quando o rap chegou pra mim, que eu era um cara desconhecido na quebrada, invisível, tio. Invisível, parça. E o rap entrou dentro da minha casa e trocou um papo comigo. Opa, na hora eu decidi. Eu falei, opa, peraí, peraí, peraí. Parou, se isso é rap eu vou fazer isso aí. Decidi um monte de coisa aquele dia. Falei, se isso é rap eu vou fazer isso aí. Se esse cara que tá cantando aí é o Mano Brown, vou conhecer esse cara também. E foi o que aconteceu, tio. Já são 32 anos de amizade com os caras. Eu fui atrás, eu escolhi um caminho a seguir. Fui atrás, corri. Objetivei. Morou, tio? Criei raiz. E hoje eu tô aqui com vocês, mano. Trocando ideia. Morou, tio. Morou, tio. Obrigado.